E olha, para comemorar o Outubro Rosa, a Unidade de Saúde da Família fez diversos atendimentos no sábado no bairro Cidade do Lobo. Foram realizados exames preventivos, atendimentos odontológicos, distribuição de lembrancinhas e várias outras ações que marcaram o Outubro Rosa para as mulheres do bairro. Todos os anos a gente faz essa ação, não é a primeira vez. Já vem de muitos e muitos anos a gente vem se organizando. Por conta da pandemia, a organização do trabalho precisou ser diferente da forma como acontecia de costume. Tudo para evitar aglomeração. Hoje nós tivemos que mudar nosso fluxo por conta da pandemia, então nossos pré-agendamentos foram feitos por horários, por isso que não tem a multidão de gente, porque nós fizemos por horário. Então cada horário está vindo em média 25 pessoas. E os atendimentos foram realizados no sábado exatamente para as mulheres comparecerem, já que muitas trabalham durante a semana. Porque a atenção básica é isso, é a prevenção. Depois que tem algo instalado, fica mais difícil. Então venham se prevenir, que a prevenção ainda é o melhor caminho. E é claro que a mulherada aproveitou a oportunidade para dar aquela checada na saúde. É muito importante. Hoje eu já fiz o meu teste rápido, graças a Deus deu tudo certo e fiquei mais aliviada. E assim como todas as mulheres têm que aprender a cuidar da saúde. Para mim é uma graça de Deus, porque está muito difícil por causa dessa pandemia, a gente não consegue uma consulta. Então é muito boa para nós. Parabéns a toda a organização dessa ação importantíssima, principalmente para essa região da zona sul da cidade, que precisa bastante.